Setembro, mês da Bíblia, setembro, mês, tempo das surpresas de Deus. Isso eu aprendi com o Monsenhor Jonas, aliás, muitas experiências maravilhosas vivemos no mês de setembro. Deus, Ele sempre é muito providente para nós. Mas, Canção Nova, no mês de setembro, com certeza você também percebe. A minha mãe nasceu em setembro e tanta gente que a gente ama nasce em setembro. Eu gostaria de ter nascido em setembro, mas eu nasci em junho. É bonito também, inverno, mas setembro é setembro. Mas falando do mês da Bíblia, eu fiz uma experiência muito linda, indo na Gruta de São Jerônimo. Ali o lugar onde Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para nós. E veja só, a partir da tradução de São Jerônimo, a Bíblia chegou até nós. E no Brasil, o mês de setembro é dedicado à Sagrada Escritura, à Bíblia. Embora que nós tenhamos essa experiência e precisamos ter com a Palavra de Deus todos os dias. Pelo menos uma vez no dia. Não é? Eu tenho me esforçado para meditar a liturgia diária. Porque ali na missa, aqueles textos da Sagrada Escritura me ajudam a assimilar o meu dia, mastigar, arruminar a Palavra de Deus. E você? A gente sempre se pergunta, né? No que eu posso melhorar? Como recomeçar? E é assim, eu quero convidar você nesse mês da Bíblia a ter a Bíblia pertinho das suas mãos, mas sobretudo no seu coração. A gente fica tão diferente quando começa a ler a Sagrada Escritura, porque ela vai tornando nossa essência. Nós vamos nos transformando. Nós vamos conhecendo melhor a Deus. Nós vamos percebendo o grande amor que Deus tem por nós. Como diz São João, Deus amou tanto o mundo que mandou o Seu Filho Unigênito, Jesus, para nos salvar. Veja que beleza. Senhor, dá-nos essa graça hoje de sorrirmos para Ti, Senhor. Sorrirmos na Palavra. Chorarmos na Palavra. Bebermos. Comer a Palavra de Deus. E aqui vai a nossa gratidão a São Jerônimo. E eu peço a Ele que interceda por nós, para que nós possamos ser homens e mulheres da Palavra de Deus. Eu quero ser Luzia, a mulher da Palavra de Deus. E você? Vamos começar agora em setembro? Setembro, tempo das surpresas de Deus. A Palavra de Deus nos faz e nos traz surpresas.